Hoje mais um programa de prevenção, preparação para comunidades mais seguras. Aquilo que são comunidades mais seguras é quando nós estamos preparados para uma situação de emergência, uma situação de calamidade, pode ser calamidade pública. E aí a TV Cidade, em conjunto com a TV Canal 14, não está dando esta oportunidade única para ter noções de defesa civil. Hoje, temos uns convidados especiais que são da Proteção de Defesa Civil Municipal, capitaneado por seu coordenador, o Sr. Gilberto do Amarante, o Sr. João Magalim, que é coordenador operacional, e o Sr. Edir da Silva, que é secretário de Proteção e Defesa Civil de Farropil. Cada um nos vai falar sobre sua experiência no área de defesa civil. Cada um tem sua experiência de sua maneira como eles estão administrando a defesa civil municipal. Sr. Gilberto. Prazer, está na TV Cidade de Farropilha. A defesa civil foi, nós assumimos no município de Farropilha em março, final de março, início de abril, e a gente vem trabalhando na organização que a defesa civil já existia no município, vinha sendo atendido. E nós ampliamos com alguns setores da cidade, Sindilor, Sindigêner e muitos outros, que vieram a integrar ao Conselho da Defesa Civil. E temos a coordenação técnica, que é, por mim, coordenador, José Magalim, técnico de operacional, o Enio Ferreira, técnico, coordenador técnico, e o secretário, Sr. Edir da Silva. Aqui, por exemplo, e começamos, então, a trabalhar. No começo, tivemos alguns episódios aqui na nossa região, que atendemos como voluntário no município de Auxiliamos Vila Oliva, no episódio que teve, com mantimentos, São Sebastião do Caí, Veranópolis, com lonas plásticas que enviamos para aquele local, naquele episódio. Temos episódios em Farroupilha, no qual trabalhamos para, então, logo que a gente assumiu, aconteceu essas situações das quais a gente trabalhou e fomos voluntários para esses municípios, então. e depois começou a acontecer episódios pequenos, menores, no nosso município, no qual, naquele momento, a gente atendeu. Algumas situações levantadas aqui no município por alagamento e outros, que é o que a gente mais focou nesse primeiro instante, a gente resolveu algumas situações, outras não, estamos cuidando, quando fizemos, no caso, notificação para a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Planejamento, encaminhamos essas, para que sejam resolvidos esses eventos, essas situações, porque, no momento que chover de novo um volume alto, que não seja do nosso dia-a-dia, vai ser, vai repetir os episódios que aconteceram. E viemos trabalhando nisso, porque, até por uma situação do próprio prefeito municipal, que nos incentiva e nos cobra resultado. Então, ele é um grande parceiro também, uma pessoa que, em episódio que acontece no município, nos liga, nas situações, nos eventos, e que, é voluntário, tanto foi para os outros municípios, como, principalmente, para o nosso. Há uma preocupação muito grande. Há já visto que nós participamos de eventos em Caxias, Canela, voltado à defesa civil, onde a gente discutiu situações e muitos coordenadores ou voluntários da proteção e defesa civil que estavam presentes, citavam uma coisa bem oposta a uma desintegração, a um desentendimento entre poder público e defesa civil, que aqui no município eu posso dizer que nós estamos avançando. uma pergunta que não vou deixar de escapar, que é uma pergunta básica. farropilha está preparada para algum desastre? Eu me refiro a um desastre de pequena magnitude. todos. Nós estamos hoje formando os núcleos da defesa civil e fizemos vestoria em alguns prédios do município aqui da cidade e também estamos buscando comunidades no interior, Nova Sardenha, por exemplo, é um município que nos está comprando essa ideia, está no caso sendo solidário com a defesa civil para que lá também tenha um grupo de pessoas que num eventual evento de baixa magnitude eles possam nos atender e acolher pessoas que por situações de alagamento ou de vendaval ou coisas assim, suas casas, seus imóveis danificados, possa lá buscar um acolhimento nesse primeiro instante. Correto. Mais uma pergunta que também não posso deixar de ir. Me diz uma coisa, coordenador, enquanto administração e gerenciamento de abrigos, qual é a sua responsabilidade? Como está funcionando? a questão da administração dos abrigos, claro que hoje a gente tem uma parceria com todos os órgãos tanto estaduais que já são solidários mas também são funcionários públicos, por exemplo, o Corpo de Bombeiro é um grande parceiro, está integrado à defesa civil, assistência e defesa civil do município, brigada militar, o próprio município em si está toda a grande principalmente os funcionários públicos estão toda boa parte já disponível, disposto a trabalhar num evento de risco e nas comunidades nós temos os cozinheiros daquela comunidade citada que vão estar integrados para que façam a comida claro que aí tem aquela parte, por exemplo, como nós vamos fazer a segurança lá pelas tantas tem a família que a gente vai estar se organizando nesse próximo período naquela localidade precisa se abrigou 50 famílias daqui a pouco vamos ter que ter um veterinário para cuidar dos cachorros dessas famílias que vão ter que ser integrados ou então levar para o nosso abrigo que temos aqui dos animais na própria cidade temos lá que ter de repente um enfermeiro que cuide de pessoas doentes que porventura possam estar lá tem que ter pessoas ligadas à segurança e que façam toda essa coordenação provavelmente pensamos que as crianças que vão na escola tem que continuar indo na escola não podemos desintegrar da escola no momento desabrigo até porque já é muito difícil para eles viver momentos assim então continuam na escola e as famílias continuam com a sua rotina claro que com toda a dificuldade que vão enfrentar naquele período mas sim temos preocupado com isso e vamos estar fazendo nesses próximos movimentos nesse próximo trabalho essa integração que eu acho que é uma forma de falar que a defesa civil é todos nós ou veja os próprios alunos lá na escola pequenininho que na medida que vê o perigo para um outro colega e sinalizam o perigo eles já estão fazendo a defesa civil assim como o adulto que vê alguém que cai na rua e vai lá e ajuda a levantar para que o carro não atropele naquele momento ele está fazendo defesa civil claro que precisa ampliar isso e colocar isso de uma forma talvez mais integrada e mais volumada não vou dizer que comprometer porque o voluntário ele é sempre um voluntário seja o voluntário que seja o serviço que ele vai prestar mas na defesa civil ele é bem mais amplo muito obrigado coordenador por sua palavra foram valiosas e estamos vendo e observando que a proteção da defesa civil de farrupilha está trabalhando tendremos também nosso convidado o senhor José Magalini que nos falará sobre um pouco mais a parte técnica técnica me refiro a parte de simulados que já previamente eles estão trabalhando é senhor José como o senhor vê a defesa civil por sua grande experiência que tem até agora bom o que a gente consegue ver que nós estamos conseguindo aos poucos mobilizar a sociedade em termos de defesa civil recatando um pouco um pouquinho que o Amarante falou primeiro na parte de desastres nós estamos assim bem preparados para os tipos de desastres que acontecem farroupilha que felizmente são de menor vulto normalmente são granis ou alguma coisa de estiagem então para isso a gente está preparado tem todos os procedimentos adotados e a gente começa a se preparar para algumas coisas que a gente vê ao entorno de farroupilha que felizmente é um dos atingidos como pequenos vendavais coisas de maior magnitude então a gente também já está começando a se preparar um pouquinho para que caso ocorra alguma coisa disso em farroupilha em relação aos abrigos eles constam no nosso Placom que é o plano de contingência do município então nós já temos catalogados alguns locais com a área de cada uso quantidade de água capacidade de pessoas que podem abrigar se tem guarda se não tem segurança então nisso a gente também já está muito bem estruturado na parte de simulados já é praticamente tradição de farroupilha normalmente no mínimo uma vez ao ano se faz um simulado onde a gente procura integrar e aí nós entramos como parceiros nisso né com todas as outras entidades que são SAMU Corpo de Bombeiros Brigada Militar outros NUDECs que atuam nessas áreas e no último ano inclusive foi feito um simulado com dois veículos e três vítimas na frente da Igreja Matriz isso é importante para que também a gente tenha uma maior integração nos procedimentos nos protocolos de atendimento mas principalmente para que as pessoas verifiquem que farroupilha tem uma defesa civil pode ser que a gente não esteja no estado da arte como em países de primeiro mundo mas aos poucos a gente está se encaminhando para lá então essas são algumas coisas que a gente está fazendo já aos poucos e a gente pretende ampliar isso muito bem senhor José eu queria fazer uma pergunta o que eu estou vendo estou observando que você está caminhando no caminho certo escuta uma palavra que eu gosto muito que defesa civil somos todos nós me diz uma coisa como está o sistema de comando integrado como está esse movimento de sistema de comando integrado que é fundamental para qualquer tipo ou qualquer tipo de evento que nós podamos ter futuramente por isso que nós estamos trabalhando estamos discutindo essa palavra de prevenção e preparação bem nós temos algumas entidades que já por força de lei elas são elas têm a obrigação constitucional de fazer algumas coisas né por exemplo corpo de bombeiros brigada militar enfim essas entidades elas têm uma obrigação legal disso a gente já fez reuniões e conversou com todo esse pessoal inclusive o SAMU e a gente está trabalhando cada vez mais de que toda vez que porventura ocorra um evento aonde a capacidade de atendimento desses órgãos ela seja ultrapassada a defesa civil seja acionada e possa participar no que tiver condições de fazer até porque tem coisas muito específicas que a gente muitas vezes não pode penetrar área quente de eventos mas enfim naquilo em que nós tivermos as pessoas capacidades a gente dar o apoio necessário porque muitas vezes num evento grande não é só quem vai lá e entra na zona quente a zona quente é onde tem um acidente mesmo muitas vezes o apoio que precisa ter ao redor ele é tão importante quanto então a gente pode participar nisso e é a gente está trabalhando para cada vez mais estreitar esses laços essa comunicação para que cada vez melhore mais essa parte gostei muito que o senhor enfatizou de da integração de todos os órgãos de segurança pública em um eventual evento adverso antes de ontem acho que todos vimos na tv porque se chama evento adverso vimos um senhor que estava trabalhando em um telhado em um telhado estava um sol maravilhoso derrependo e vindo um vento e eles tiveram sorte por estar com os famosos EPIs que são equipamentos de proteção individual que muitas pessoas não usam e principalmente principalmente em um evento adverso ou um desastre natural são poucas as pessoas que usam então que é o que o senhor me poderia informar senhor José sobre os EPIs Bem tem os EPIs que são os de uso geral em qualquer situação e tem os EPIs que são específicos para cada situação tanto é que para defesa civil nós estamos em fase de conclusão já na parte de aquisição de uma parte considerável desse material para que aquelas pessoas que vão atuar numa linha de frente elas já estejam preparadas claro que esse EPI que a gente está comprando são aqueles o mais básico que são os que ocorrem na nossa região aqui no caso de granizo destelhamento deslizamento de massas então o que a gente precisa nisso? precisa de capacete óculos de proteção luvas de proteção precisa de botas precisa de roupa impermeável então isso é uma coisa que a gente está digamos assim atualizando um pouco o que tem e comprando o que não tem para coisas mais específicas nós ainda não temos até porque como nós não temos pessoas treinadas para isso não adianta ter porque são equipamentos caros vai usar uma PA que é um equipamento de proteção respiratória que os bombeiros usam é algo em torno de 10, 12 mil reais então não adianta comprar isso aí para ficar lá parado né então aquele material em que nós podemos participar atuando ali na área de suporte a gente já está praticamente por um número limitado de pessoas por enquanto né que a gente imagina que tem em torno de 20, 25 pessoas que estão digamos disponíveis para serem acionadas a gente tem esse material a medida que tiver mais voluntários entrando para a defesa civil a gente vai conforme a necessidade ampliando esse material até aproveitar essa oportunidade para pedir digamos assim que a todas o pessoal da população que tem o interesse em participar da defesa civil eles podem procurar o Amarante que é o coordenador e preencher uma fichinha de voluntário né e quando a gente fala em voluntário não é só aquele cara fortão que vai lá arrancar árvore rolar pedra aquela pessoa que vai fazer uma sopa num dia que tem um monte de desabrigados também é voluntário então a gente precisa de todo tipo de voluntário ninguém é mais importante ao menos cada um na sua atividade então até um chamamento que a gente faz é que todas as pessoas que têm interesse em trabalhar no auxílio né na eventualidade de um caso adverso que procurem alguém de nós da defesa civil que a gente conversa melhor ela preenche a ficha de trabalho voluntário né e daí vai se integrando a equipe vão fazendo os treinamentos e que a gente precisa de cada vez mais pessoas trabalhando muito obrigado senhor José por sua participação que foi muito esclarecedora continuando com o nosso programa na TV cidade Farropilha canal 14 NET falaremos com mais um integrante da defesa de proteção e defesa civil do município de Farropilha o senhor Eder da Silva ele é secretário de proteção de defesa civil e nos explicará como ele vê a defesa civil em um contexto federal estatual e municipal Américo Américo é um prazer estar falando com vocês e os espectadores do canal TV Cidade Farropilha e nós na verdade o que nós percebemos e podemos dizer é que a defesa civil as ações que é que envolvem a defesa proteção e defesa civil elas são tanto quanto é burocráticas inclusive então o meu papel aqui como secretário é dar conta de toda essa a parte burocrática que que é exigida quando da ocorrência de algum fenômeno algum evento de desastre enfim portanto das legislações todas que que existem e que permeiam esse tema advindas do Ministério da Integração Nacional quando da necessidade de decretação de situação de emergência isso é uma situação não tão fácil de lidar então demanda de um certo conhecimento e de apuração dos fatos ocorridos por exemplo para se decretar situação de emergência e ter esse decreto reconhecido estadual e nacionalmente ele deve passar por um rito de comprovação dos fatos né e a nível estadual a gente tem uma um assessoramento muito eficaz muito próximo e direto por parte da coordenadoria regional aqui na pessoa do major além castro e do sargento cristiano becker que recentemente nos colocaram diante de dessa temática aí nossa experiência ela é curta a gente assumiu juntamente com o coordenador Amarante em 2017 e a gente vem se tomando conhecimento de todo esse arcabouço que é a parte burocrática da defesa civil Como defesa e proteção em defesa civil senhor Eder como vê a parte de farrupilha com todos os contras a favor enfim aqui estamos discutindo defesa civil como vê a preparação da comunidade Bem é o nosso entendimento a gente tem conversado muito a respeito com eu e o Gilberto e os demais integrantes da coordenadoria da coordenação de proteção e defesa civil fica cada vez mais evidente que há uma necessidade de cada vez mais envolver as organizações da cidade da sociedade de um modo mais democrático e amplo possível porque muitos e nós mesmos antes de integrar esse grupo possivelmente imaginávamos que a defesa civil seria aquelas pessoas que que tem todos os conhecimentos e vão promover salvamentos e vão livrar as pessoas dos perigos quando na verdade a defesa civil é um somar de esforços é um somar de saberes de conhecimentos para a prevenção inclusive para mitigação dos problemas e é nesse sentido que nós daqui em diante fica como um desafio né dessa coordenadoria dessa coordenação de se buscar essa aproximação da defesa civil das escolas das comunidades dos bairros das associações de bairros para que as pessoas também se sintam integrantes integrantes como bem disse o nosso coordenador anteriormente se sintam integrantes da defesa civil é muito importante o que informa para incluir essas pessoas leigas leigas somos todos nós porque dia a dia nós aprendemos e uma das que acabam de nos informar é que vocês já estão dando um passo muito importante o primeiro passo que começa com a prevenção futuramente veremos a preparação e espero daqui a um tempo em outra oportunidade ver resultados tá e agradecendo a la tv e o canal 14 da tv de farropilha que nos honrou com essa colaboração de ajuda isso se chama ajuda humanitária ser uma emissora que nos traz solidariedade é uma palavra muito importante ser solidário com o próximo e o muito obrigado para senhor Gilberto por sua gentileza de nos atender a su a a nosso pedido a senhor éder por informações que são importantes na área de defesa civil muito obrigado a todos a próximo programa